Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Dan Caster e o vídeo de hoje vai ser rápido. Eu estou atendendo aqui hoje um pedido do Gabriel Inácio, um amigo, que comentou pedindo para mostrar as guitarras da coleção. Então, sem mais delongas, vamos começar com isso. Elas estão aqui, expostas, bonitinhas. Mas hoje, em março de 2021, eu estou com efetivamente 5 guitarras. Normalmente, eu não fico muito tempo com as guitarras, porque eu sempre fico trocando para lá e para cá, eu faço rolo, eu pego uma que é mais a minha cara. E nesse canal já passou um monte de guitarras e algumas eu nem tenho mais, para ser sincero. Eu vou falar das que eu tive aqui até ontem, literalmente ontem, que foi quando eu troquei. E vou falar das que eu estou com elas hoje. Valeu? Vamos começar com essa Telecaster aqui, maravilhosa de linda, cara. É uma guitarra Telecaster totalmente padrão, né? Três posições, dois singles, um volume, um tom, madeira para trás parafusado, pá. É da Seize. A Seize, que é a marca do antigo Dona da Tajima, Seize Tajima, que saiu e fez a própria marca. Eu sou apaixonado por essa guitarra, cara. Sabe aquelas guitarras assim que você não precisa trocar nada, sabe? Ela já vem prontinha, é uma guitarra barata, cara. Bonita e muito boa. Tocabilidade de braço excelente. Ela tem essa curva aqui, ó, que já vem com ela, né? Que a Telecaster é bem reto, né? E dependendo de como você estiver tocando, pode incomodar um pouco. Essa aqui já corrige esse problema, tipo as Music Man, né? E o braço dela é um pouco mais fino do que a tradicional, né? Bem confortável de tocar. Logo, logo vou fazer um videozinho sobre ela. A próxima guitarra da coleção é essa aqui, ó. Não tô brincando. É uma guitarra muito barata que eu peguei. Essa daqui é uma OLP. O-L-P. John Petrute. OLP é uma marca que fazia as versões baratas das signatures da Music Man antes da Sterling, né? Eu peguei essa guitarra muito barata, muito barata, na época, porque eu queria essa pegada. Eu gosto do braço, do jambunker aqui, né? E eu peguei ela toda zoada, por isso que eu paguei muito barata. Toda zoada mesmo. O trache já tava colando na madeira de tão gasto. As tarraxas com problema, que vem com as tarraxas com trava quebradas. A afiação elétrica toda enferrujada, toda cheia de defeito. O corpo da guitarra tava com vários arranhões. Ela era assim, originalmente. Acho que vocês me mostraram também que aquele escudo dourado da Telecaster foi eu que coloquei. Ela vem com o escudo branco perolado. Assim. Que também é muito bonito. Eu botei dourado porque eu sou fresco. Enfim. Essa guitarra aqui, eu mesmo estou refazendo a pintura dela. E eu vou postar no canal. Como é que vai dar essa brincadeira aí? Se vai dar certo, se não vai dar. Se eu não postar é porque não deu certo, valeu? Mas enfim. Se der certo, eu tô comprando máquina, produtos adequados. Vendo várias coisas sobre. Falando com pessoas que trabalham sobre. Pra aprender a fazer isso. Quem sabe abrir uma... Uma custom guitarra, né? Fazer as pinturas e guitarras de acordo com o que eu gosto. E fazer pra outras pessoas também. Estou aprendendo. E vou usar essa guitarra aqui pra treinar. Ela era vermelha, como vocês já viram na foto. E eu ainda não sei qual cor que eu coloco aí. Se você tem uma ideia, manda pra mim no Instagram. Ou comenta aí qual cor que você acha que ficaria perfeita nessa aqui. Petrute de pobre. Valeu? Dispensando apresentações. Essa daqui é uma Schecter Revenger. Revenger. Não é a Avenger. Tem a Avenger e a Revenger. A Revenger é um pouco mais... É... Custo-benefício. Mais barata. É bem parecido com os modelos que o Sinister Gates usa no Avenger. E eu acho que esse modelo existe antes dele. Eu não sei se foi ele que criou esse modelo. Eu não lembro. Eu sei que essa guitarra é animal, cara. Eu comprei ela só por causa do Shape. E eu acabei ficando com uma guitarra incrível. A captação dela é muito maneira. Não dava nada. E é muito bom. Fiz um vídeo sobre ela um pouco tempo atrás, né? E é isso. Simples e direta. 24 trastes. Os trastes são grandes. Jumbo. Né? Tarraxa Schecter. Pontes passando pelo corpo aqui. E captação Duncan Designed. É uma guitarra com o braço animal desconfortável. Tem um espaço aqui maior nesses últimos trastes. Que é muito melhor pra você alcançar os trastes e tocar churadamente, né? Tocar rápido. Tocar qualquer merda. Fica muito melhor pra você tocar nas últimas casas. Porque não é muito apertado o espaço das últimas casas. Essa guitarra é um 10 de 10. Vamos agora falar do meu xodó. Da minha filha primogênita. Estava aqui há muito tempo já. Desde antes de eu ter um monte de guitarra. Essa guitarra é absurdamente linda. E depois dos upgrades ficou uma guitarra monstruosa. Que é a Tajima TG-510. Cheia de upgrades baseados em Evangelion. Né? Bom, é isso. Tem um Seymour Danca SH-5 na ponte. Tem dois Malagori aqui. DG Custom. Tem uma chave super suíte que eu coloquei aqui. Que eu coloquei não. Na última que eu coloquei, mas eu coloquei porque foi o que eu mandei fazer. Enfim. É uma chave super suíte da Fender. Pra equilibrar bastante o ambiente de captadores. E treble bleed. Capacitores. Algumas coisas aqui que eu não sei informar direito pra vocês. Mas eu posso pesquisar e falar que deixou a elétrica dessa guitarra linda. Linda, linda. Tarraxa escutou Cosmo Black. E é isso. Guitarra simples, linda, com sonzão de matar. Não vou esquecer de falar da Music Epiphone SG. Que eu tive por um pouco de tempo. Que eu amo essa guitarra. Eu adoro essa guitarra. Eu troquei ela recentemente naquela vermelhinha que tá ali no canto. Que eu já vou mostrar pra vocês. Por uma questão de apego. Porque eu já tive uma guitarra dessa. Exatamente igual a essa um tempo atrás. E eu adorava aquela guitarra. E eu acabei me desfazendo da SG pra pegar ela. Que é uma guitarra matadora que é a SG, cara. Braço lá absolutamente confortável. Captação versátil. Visual lindo. Eu já fiz review dela aqui no canal. E não posso esquecer dela. Assim que eu puder eu vou pegar outra dela. Talvez uma rosa. Ou talvez uma verdinha. Pra dar um... Um tchum a mais. Como se já não bastasse ter dourado, roxo. Não tô nem aí. Quanto mais extravagância melhor. Olha, eu adoro uma guitarra extravagante, né? Teve também uma corte que eu tive. Que é a EVL. Z4. Braço parafusado. Captação... É... Da corte mesmo. Muito boa. Animal. Surpreendi total com aquela guitarra. E eu só me desfiz dela porque eu queria muito uma telecaster padrão. E ela... Eu troquei... Basicamente eu troquei ela nessa daqui. Na SASE. E a última guitarra da coleção... Eu peguei absolutamente... Ontem eu peguei essa guitarra aqui. É uma Fender Black Top. É... Mexicana. Essa guitarra é animal. É linda, linda, linda. Ela tem um som maravilhoso, cara. A ponte dela também é muito suave pra fazer uns vibratos. Nada muito extravagante. Mas é muito suave pra fazer uns vibratos. É... Toda original. Captação Fender de Alnico. E o que é mais legal dessa guitarra... Eu ainda vou fazer um vídeo dela aqui. É que ela tem cinco posições... Na... Na chave de dois handbuckers. Aqui é handbucker. Aí aqui na do meio vai pra single. Aqui... Aqui na do meio, ó. Aqui é handbucker. Aqui nessa daqui entre a ponte e o meio vira single. Essa do meio são os dois handbuckers. Essa daqui também é o single. E essa daqui é o handbucker full. Ou seja, é uma guitarra absolutamente versátil, cara. E a captação da Fender é uma captação que aguenta qualquer tranco. Vai de jazz a metal. Fácil, fácil. E eu tinha um apego pessoal com essa guitarra. Com esse braço branquinho aqui. É... Branquinho com esse braço invernizado. Pessoalmente, eu adorava esse braço. Então, eu tive que resgatar essa guitarra pra minha vida. E ela vai ser a Eva 02. Então, acompanhe que vai ter vídeo dela e vai ter customização dessas guitarras todinha ainda. E... É isso. Espero que você tenha gostado. Segunda-feira agora tem um vídeo dos subestimados mostrando essa guitarrinha da Seize aqui. Que é maravilhosa. Absolutamente subestimada. Porque ela é muito barata. Até mais barata do que séries inferiores de outras marcas. Vale muito a pena você conferir. Segue o canal. Vou fazer review disso aí tudo. E até uma próxima. E até uma próxima.